Bora então? Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar lá nas sondas, vou falar quais são os tipos, depois a gente vai direto pra que a gente vai falar hoje que é de gastrostomia, tudo bem? Vambora? O que que acontece? Muitos cuidadores de idosos me mandam mensagem, às vezes desesperado, que teria um paciente pra começar a atender, um paciente que ele ia ganhar bem e não sabe como que mexe nos tipos, não entende sobre sonda, não sabe mexer naquela sonda. Pelo amor de Deus, me ajuda, o que que eu faço? E muitas vezes ele perde essa oportunidade. Então, qual é a minha intenção maior? Que vocês entendam que você pode assistir esse paciente, eu sempre falo, né? Volto a falar aqui, eu sempre oriento o cuidador, né? A saber o que que é a sonda, como que ele vai agir, o que ele vai fazer. O cuidador, ele pode passar a sonda no paciente? Ele pode fazer ele o procedimento? Não. Na verdade, esse cuidador, ele vai ser orientado, por exemplo, a fazer alimentação, ele vai ser orientado. Agora, esse paciente, ele não pode, em hipótese alguma, tentar passar a sonda, tirar a sonda. Não é função dele isso. E outra coisa, eu vou falar isso com vocês. Tudo que eu vou falar pra vocês é uma conscientização geral. Mas, às vezes, o médico que vai assistir, o idoso que você cuida, deseja que faça de uma forma diferente. E tá tudo bem, tá? Cada um tem sua metodologia de trabalho. Qual é a preocupação que vocês têm que ter? Sempre. Peguei o paciente, olha, me explica como o senhor deseja que faz? Cada um faz de uma forma. Então, peça sempre que tenha um treinamento. Erlaine, o paciente saiu do hospital, ninguém deu treinamento nenhum. Então, contrate um enfermeiro, pra que esse enfermeiro faça um treinamento pra família. Porque não é só o cuidador. O familiar também tem que saber como manusear, o que fazer. Então, pra iniciar, eu gosto de falar pra vocês que existem os drenos. O que que são os drenos? São os drenos que vão fazer a saída do fluido, né? Ou saída de ar. Então, esse dreno vai ser colocado, por exemplo, quando alguém fizer uma cirurgia. Pra quê? Porque se formar líquido ali, ele vai embora, ele vai sair e não vai aumentar aquela área de edema. Então, o dreno normalmente é utilizável pra essas questões. E a sonda? Na sonda pode ter a entrada de líquido e também a saída de líquido. Vai depender de qual é a intenção e o que a pessoa deseja, né? O profissional deseja realizar naquele momento. O que que é a sonda? É um tubo, né? Eu mostrei pra vocês aqui na foto, ó. Deixa eu voltar aqui. É esse tubinho. Se vocês repararem bem, ó. Na pontinha de alguns, tem uma bolinha. Essa bolinha é o que não deixa escapar do estômago, né? Ou se for no canal de urina, né? Lá dentro da bexiga. Então, essa bolinha aí, ela infla e não deixa esse caninho vazar. Ok? Os medicamentos, o soro e sangue, ele passa por esse tubo de plástico, né? Ou borracha. E também pode ser utilizado para exames, né? Alguém comentou aqui que utilizou pra fazer um exame na última aula. E quais são os tipos de sondas? Existe a sonda traqueal, né? Essa sonda serve pra expelir secreções pulmonares. Existe a sonda nasal. E tem uma mostrinha aí pra vocês. Que fica aqui, ó. Na região do nariz. E é utilizado pro oxigênio, pro paciente respirar melhor. Hoje, uma paciente, vou até colocar eu grande aqui. Hoje, uma cuidadora me perguntou assim, Erlaine, aconteceu uma situação e eu fiquei com muita vergonha da família, porque eu não sabia responder. E eu falei, o que aconteceu? Ela falou, então, eu tava lá com a paciente, e a paciente tava com falta de ar. E aí, a gente pegou o oxímetro, aquele aparelhinho que coloca no dedo, né? A gente pegou o oxímetro e a saturação dela tava 76. E aí, a filha perguntou, tá bom ou tá ruim essa? E aí, eu falei, eu não sei. Mas, se ela tá com falta de ar, deve tá ruim, né? E aí, ligaram pro médico, o médico mandou ir pro hospital, e essa paciente foi diagnosticada com coronavírus. Então, o que que eu quero falar pra vocês disso? Primeiro, o cuidador, ele deve ter o oxímetro. Pra quê? Ali no oxímetro, você consegue ver a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. O que que é isso, Erlaine? Saturação de oxigênio. Quando eu inspiro, entra no meu pulmão oxigênio. Esse oxigênio lá dentro do pulmão, infla, né? O peito enche de oxigênio lá dentro. Ocorre o que a gente chama de troca gasosa. Entra o oxigênio, que é pro nosso funcionamento do corpo, pra eu pensar, pra eu mexer minha mão aqui, pra eu andar, eu preciso do oxigênio. Pra poder ter energia, pra poder fazer as coisas. Então, o oxigênio é vital pra nossa vida. E aí, sai o quê? O CO2, que é o resto do exercício, tá? Então, todas as vezes que você inspira, entra o oxigênio e expira. Sai CO2, que é o dióxido de carbono, tudo bem? O cabelo tá em pé aqui, rapaz. E aí, o que que acontece? Entra o oxigênio, sai CO2. Quando você coloca o oxímetro, o oxímetro deve estar ali, mais ou menos, entre 97, 96, 98, 99. Ele sempre vai estar ali, ó, alto. Isso é bom, tá? Às vezes, quando o paciente é mais idoso, vai até, tipo, 74, ó, desculpa, 94, 95. Enfim, de 95 pra cima vai estar bom. O ideal é que esteja 98, 99. É esse o valor, 97. Esse é o valor bom, tá? Que a gente gosta. Passou de 80, passou de 95, já tá tendo alguma coisa errada. Tá 70, corre pro hospital, ok? Então, guardem isso em relação à saturação. Nem é dessa aula, mas eu sou dessas, né? Eu lembro e falo. Então, guardem isso. E a outra coisa, a frequência cardíaca. O que que é a frequência cardíaca? É quantas vezes o seu coração bate por minuto. E aí, essa frequência cardíaca, a gente pode associar ela com a pressão. Se a pressão tá alta, se a pressão tá baixa. Mas essa fica pra outra aula, tá bom? Que bom, Tânia, que você tá gostando. Continuando, então, o catéter, então, vai ser pra respiração. O que que acontece? Colocou o oxímetro, tá baixo. Não tá conseguindo entrar o tanto de oxigênio. O pulmão tá com deficiência pra fazer essa troca. Então, coloca esse caninho, que manda muito oxigênio lá pra dentro. E aí, a troca acontece normalmente. Por que que entuba o paciente lá quando ele tem coronavírus? Chega uma hora que o pulmão não consegue mais fazer essa troca. Então, o que que faz? Enfia o tubo que vai lá dentro, né? Lá, lá dentro, lá no seu pulmão pra permitir com que aconteça isso. Tudo bem? E aí, é um problema sério. Por exemplo, existem hospitais que relatam que todo paciente que eles entubaram, nenhum saiu do tubo. Todos morreram. Então, é muito difícil tirar esse paciente a partir do momento que ele tá entubado, né? Então, é muito importante a gente se cuidar, realmente. Existe a sonda nasogástrica, né? Aí tem a imagenzinha pra vocês, ó. Entra pelo nariz e vai parar lá no estômago. Pode ser também lá no intestino. Na última aula, a gente falou muito sobre esse tipo de sonda. Eu expliquei tudinho sobre ela. Então, quem não assistiu, pode ir assistir isso lá no YouTube, tá? Essa aula tá liberada, não tá? A aula sobre sonda nasogástrica. Acho que tá assim, tá? É porque a gente vai tirando as lives. Então, assim, vocês têm que ir assistindo pra vocês não perderem nada, tudo bem? E o outro tipo de sonda é o catéter de gastrostomia, GTT. Que é o que a gente vai falar hoje. Que é um procedimento cirúrgico feito através de um orifício na região do estômago. Então, é colocado direto no estômago. Tá vendo aí a imagem, ó? É esse daí. E a gente vai falar sobre isso. E existe o outro, né? Que é o catéter vesical de alívio ou de demora. Que é aquele que introduz lá no pênis, na vagina. E tá... Lembra da bolinha que eu falei? Olha o desenho aí da bolinha lá dentro da bexiga, ó. Não deixa o caninho voltar. Tá vendo? Então, esses são os tipos. A gente já falou do caninho, né? Que foi esse aqui. Que foi a nasogástrica. E a gente vai falar hoje de quem? Da gastrostomia. Pra vocês poderem saber também como que utiliza... Como que cuida desse paciente que tem esse tipo de sonda. Ok? Então, ó. Eu vou... Deixa eu só... Fazer assim. Que aí eu passo aqui de uma vez. Que aí já vai lá pra aula de hoje. Então, qual que é o mais importante, né? Pra gente falar sobre a aula de hoje. Ai, peraí. Vou ter que abrir lá. Só um pouquinho. Deu certo agora? Foi. Hoje a gente vai falar sobre o catéter, né? De gastrostomia. E por que que eu quis falar principalmente desses dois, né? Desses dois tipos de sonda. Porque são muito utilizados. E muitas pessoas se veem desesperadas. Quando vê que o paciente tem esse tipo de sonda. E fala, o que que eu faço, né? E aí, eu volto a dizer pra vocês. Somente, né? O pessoal que trabalha na enfermagem. É que pode manusear o aparelho. O que que você pode manusear? Que eu digo, é passar a sonda. Mexer nela, se ela tá solta ou não. Você não tem habilitação pra isso. O que que você vai fazer? Você vai saber como você utiliza ela no dia a dia. Por exemplo, alimentação, medicação, né? De uma forma geral, as pessoas nem têm condições, né? De conseguir pagar um profissional, né? Um enfermeiro pra ficar 24 horas com o idoso. Então, ensina-se, né? Toda a técnica pro acompanhante de idosos ou pro familiar. E ele quem vai fazer, ok? Vamos continuar, então? Aqui, ó. Tem um desenho pra vocês poderem visualizar. Um catéter de gastrostomia, tá vendo? E quando você olha, esse desenho aqui, que tá no corpo da pessoa, ó. É como se fosse uma endoscopia, tá vendo? Vai lá dentro do estômago do sujeito. Então, o caninho tá entrando, indo lá no estômago. Esse desenho que parece um carocinho de feijão, é o estômago, ok? E aí, quando você olha dentro do estômago, repara pra você ver a sonda. Vocês conseguem visualizar bem, ó. A sonda tá vindo da barriga e indo direto lá dentro do estômago. Repara a bolinha, ó. Tá vendo como que ela que faz o que trava? Então, você tem que ter um cuidado muito grande, porque essa bolinha, ela trava. Mas não é nada absurdo, né? Não tem nenhum ponto, nada segurando ali. Então, a gente tem que saber como manusear. Aqui é um desenho, né, pra vocês poderem visualizar do catéter, né, como que funciona. Então, aqui tem uma imagem do catéter em si, a bolinha dele. Um lugarzinho, você vai colocar a alimentação. No outro lugar, você vai colocar a medicação. Então, o que tá direto no caninho é a alimentação. O lateral é a medicação, ok? E uma outra imagem pra vocês visualizarem, tá? Onde tá a parte verde, você vai colocar a medicação. E a parte maior, branca, alimentação. E esse... Esse clipezinho aí, né, o clamp, é pra fechar a hora que você for abrir. Pra que fechar? Pra não entrar ar. Uma cuidadora falou comigo essa semana. Erlaine, sabe o que aconteceu? É... Eu tava atendendo, né, o meu paciente. E eu abri a sonda. Dei a medicação, fiz a limpeza e esqueci ela aberta. Quando eu fui ver, eu fui dar a alimentação de novo. A alimentação desceu direto. O que que eu posso ter feito com esse paciente, né? Então, assim, primeiro, ter um extremo cuidado, tá? Porque se você não tem o cuidado, a atenção com esse paciente, você pode causar sérios danos. E aí, esse paciente deve ter tido, provavelmente, é... Gases, esse paciente, ele pode ter refluxo quando essa alimentação é colocada de uma forma errada, quando o paciente tá muito deitado, pode ter diarreia. Então, assim, tem que ter cuidado com esse paciente. É muito importante que vocês entendam isso. Se você vai assistir esse paciente, você tem que ter muito mais atenção do que com qualquer outro paciente, tá? A sonda GTT, ela também é conhecida como gastrostomia endoscópica percutânea, porque é na pele, chamada de PEG. Então, tem gente que fala, que chama GTT, né? O... Como é que fala? O... Não é resumo, não. É... A sigla. Então, tem gente que fala GTT e tem gente que fala PEG, tá? É um dispositivo que enfia um pequeno tubo, né? Na região do abdômen, na altura do estômago, e ele permite que a alimentação do paciente esteja passada por ali. Tem uma outra imagem pra vocês. Vou colocar ela grande, pra vocês poderem visualizar. Olha. Repara pra você ver. A seringa, né? Tá colocando a medicação. E ela tá indo lá no estômago, direto do paciente. Não passa pela boca, não passa pelo esôfago. Repara pra você ver. Vai direto lá pro intestino, ok? E... Aqui na outra imagem, né? Uma imagem pequenininha. Ela tá sendo colocada direto lá no estômago, pra vocês poderem ver. Como se tivesse colocado um zoom na imagem, pra vocês verem melhor, ok? Deixa eu colocar de novo. A sua colocação é recomendada em que casos, né? Quando que a pessoa pode colocar? Ali tem a imagem da pessoa que acabou de colocar. Ela tá com o curativo ainda, né? Ela tá se restabelecendo. E ela pode ser colocada quando a pessoa tem algum tipo de tumor de garganta. Então, essa pessoa não consegue engolir a comida. Isso pode ser colocado quando a pessoa tem algum tipo de paralisia cerebral. Quando tem algum tipo de AVC, né? Que fica com problema de deglutição. Algum tipo de hemorragia. Quando a pessoa tem ela, né? Esclerose lateral amiotrófica. Quando ela tá se recuperando de algum tipo de cirurgia. Que envolve o sistema respiratório ou digestivo. Ou outras situações que haja alguma dificuldade pra engolir. Então, isso pode ser colocado no paciente, tá? E o tempo vai variar, né? Dependendo da doença. Dependendo do que a pessoa tem. Pode ser por um período de tempo. Depois volta a se alimentar normal. E quem vai dizer quando vai voltar a se alimentar normal. Como que vai ser é o médico. A gente não pode dar por conta própria. Ou de repente vai usar por um tempo maior. Ou de repente vai usar pela vida toda, tá? Quem vai fazer essa determinação é o médico, tá? Toda comida vai ser passada por ali. E é muito importante ela tá bem triturada. Você pode comprar essa comida já pronta. Então, assim, ela vem no saquinho já arrumadinha, tá? E essa alimentação, ela vai ser determinada pelo médico, né? Ou pelo nutricionista especialista. Que ele vai te falar exatamente como tem que ser. E aí, gente, não tem como ter medo. Por quê? Alguém vai estar te orientando, te dizendo o que você deve fazer. Da forma que você deve fazer. Então, isso também te dá segurança. O consumo de água e de medicamentos, eles também devem ser passados pela sonda. Mas não é recomendado utilizar a mesma seringa. Então, tem que ter uma seringa pra medicação. E uma seringa pra alimentação. São coisas separadas, tá? Então, sempre que você for administrar um medicamento. Você vai triturar, né? Macerar, que é o nome que a gente fala. Essa medicação. Vai misturar com a água. E vai colocar do ladinho. Na lateral. Tá? Então, passou a água. Colocou a medicação. Passou a água novamente. Sempre se preocupem de passar a água. Antes e depois de cada procedimento. E outra coisa. Eu posso amassar qualquer remédio? O médico tem que ser avisado. Tem uns remédios que são cápsulas, né? Aquela cápsula ali, ela não é à toa. Ela não existe à toa. Aquela cápsula ali, ela foi estudada. E ela tem um... Um envoltório correto pra hora que ela vai abrir. Então, tem remédio que você toma que ele vai ser aberto, a cápsula, no seu estômago. Tem remédio que você toma que vai abrir a cápsula lá no seu intestino. Então, o remédio, todo remédio que você toma, ele é extremamente estudado. Por que que uns remédios são cápsula e outros remédios são drajas? Uns parece que tem uma areinha. Uns parece que tem um plásticozinho em volta. Então, isso tudo é extremamente estudado pra você ir lá e amassar o remédio e dar pro paciente. Então, é muito importante que o médico dite, né? Fale o que vai ser amassado ou não, ou se vai trocar a medicação. É o médico que tem que dizer da forma que isso vai acontecer. É engraçado isso, né? Porque parece que é tudo muito fácil. E quando que você vai ver, não é assim. Então, você tem que ter algumas preocupações. E como que você vai alimentar essa pessoa, né? Como que vai ser a alimentação? E esse é um dos maiores desesperos. Por quê? As pessoas ficam morrendo de medo. Por quê? É seu ente querido, né? Ela quer que ele fique bem. Só que o que que acontece? Ela não sabe o que que ela faz pra cuidar daquela pessoa da melhor maneira possível. Deixa eu só ver, gente. Que agora que eu tô vendo... Ah, foi. A pessoa não sabe o que que ela faz pra cuidar do seu ente querido. E aí, o que que é muito importante? Você é cuidador familiar. Você é cuidador profissional. Você é cuidador que tem curso. Você é cuidador que não tem curso. Você tem que saber como proceder da forma correta. Certa vez, uma idosa, né? Que eu atendia. Eu já contei isso pra algumas pessoas. Ela usava a sonda de gastrostomia, tá? E ela tava usando já uns seis meses. E ela pedia todo dia danoninho. Então, danoninho... Na próxima vez que você vier... Ela morava num lar de idosos, tá? E aí, ela falava... Na próxima vez que você vier... Você pode me trazer o danoninho? Tô com tanta vontade de comer o danoninho. Gente, eu morria de pena. Mas não pode dar, tá? Se aquela pessoa tá usando aquela... Se ela teve que ir pra sonda... Por exemplo, essa paciente... Ela teve que utilizar a sonda... Porque ela ficou com uma fraqueza tão grande na musculatura dela... Que ela começou a engasgar. Então, ela não conseguia mais engolir. Então, por causa disso... Foi que ela começou a usar aquela alimentação. Então, não pode dar. Não tem jeito. E ela pedia, pedia, pedia... Conclusão... Um belo dia... No quarto do lado... A paciente... A idosa do lado... Ganhou... Uma bandeja de danoninho. E aí, as duas cuidadoras eram amigas. Uma falou pra outra... Ó... Dona Cláudia ganhou danoninho hoje. A dona... A paciente... A cuidadora dona Elizabeth falou... Ah, me dá um pra eu dar pra ela. Ela pede tanto. A dona Elizabeth pede muito danoninho. Então, tá. E aí, ela deu pra ela o danoninho. E a dona Elizabeth ficou numa felicidade que ela ia comer aquele danoninho. Gente, conclusão da história. Isso ela me contando, né? Ela nem terminou de dar aquele danoninho, que é daquele tamaninho. E ela já fez broncoaspiração. Então, assim... Cuidado com isso. Eu tenho a certeza, né? Que a cuidadora, ela fez pro melhor. Ela sabia, né? Que aquela paciente queria muito comer aquilo. E ela fez, porque o danoninho é muito pastosinho, né? Então, ela achou que não fosse causar problema nenhum. Era uma quantidade pequena, porque o pote é pequeno. E houve todo esse problema, essa situação, né? Então, assim... Você, cuidador de idoso, você é responsável a hora que você tá cuidando daquele idoso. E você deve ter habilidade pra cuidar. Ah, eu vou pegar e chegar lá e eu aprendo na prática. Outro dia, alguém me mandou uma mensagem, uma cuidadora. Não, não tem curso não. Mas eu já tenho 20 anos de prática. Prática de quê? Prática de atender mal atendido? De assistir de forma errada? Que prática! Então, pensem nisso, sabe? Não adianta, gente. Você só vai ser um bom profissional se você se capacitar, se você se estudar mesmo, quiser. Não precisa de ser o meu curso, não. Mas faça curso. Estude. Se aprimore. Hoje, uma cuidadora, a Luciene... Luciane... Não guardei o nome dela ainda, não. Vai fazer o curso. Ela me mandou o currículo dela. Impecável. Ela deve ter uns 20 cursos. Não tem como essa pessoa não sair na frente. Então, é isso, gente. Corram atrás. Queiram mais, sabe? Queiram mais pra vida de vocês. E a ferida? Como que a gente vai cuidar dessa ferida desse paciente? Prestem atenção. Essa ferida, né? Nas primeiras duas ou três semanas, ela vai ser tratada pelo enfermeiro no hospital. Pra ele olhar de perto, ver se não tem nenhum tipo de infecção. Quando esse paciente for sair do hospital, pra ir pra casa, aí vocês já pedem o treinamento. Doutor, doutora, será que você pode mostrar pra gente como que faz? Pra gente poder realizar em casa da forma que vocês fazem? Filma, gente. Hoje em dia, ó, todo mundo tem um celular. Quando você filma... Por isso que eu falo que é a aula de cuidador de idosos... Ô, gente. Por isso que eu falo que a aula de cuidador de idosos online, ela é muito boa. Por quê? Tá tudo filmado. Se tá tudo filmado, você consegue ir e voltar. Então, se você tá lá, vai liberar o paciente, vai dar alto pra ele. Você pega e filma. Quando você filma, tá ali guardado. Depois você vai e olha de novo tudo que o médico falou. Tudo que a enfermeira falou. Então, a hora que você souber que o paciente vai ter alta, você já tem a ideia. Você vira pra família e fala... Fulana, não esquece de pedir pra filmar. Né? Pra gente ver, pra todas as cuidadoras depois verem como que faz. Ok? Então, é muito importante a gente tentar pegar esse treinamento ali no hospital. Da forma que o médico do paciente deseja que aconteça. Que a enfermeira, né? No hospital faz pra fazer igual em casa, tá? O cuidado mais importante na residência é manter o local da ferida sempre limpo e seco, né? E tentar sempre, né? Deixar a região limpa, né? Lavar pelo menos uma vez por dia. De acordo com a recomendação médica. Cada médico gosta de usar uma medicação diferente. Então, o ideal é que o médico diga, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Ok? Ao lavar a região da ferida, deve-se ainda rodar um pouquinho, ligeiramente. Pra isso não criar uma casca. Então, isso tem que ficar soltinho. Então, pelo menos uma vez por dia, você dá uma mexidinha. Pra lá e pra cá. Não é pra frente e pra trás. É pro lado, só pra rodar. Como se fosse uma maçaneta, tá? E aí, outra coisa muito importante. Evitar roupas apertadas. Cremes na região, né? Produtos químicos. Procurar, gente. Deixar essa roupa de cama lavada sempre. Se for possível, troca todos os dias. Passa essa roupa de cama pra ter certeza que ela tá o mais estéreo possível. Quando você passa a roupa, não é à toa. Quando você passa, mata algum germe que tá ali. Alguma coisa que pode comprometer a saúde dessa pessoa. Ok? Então, essa roupa de cama deve ser passada. Ah, mas a gente tem um cachorrinho que vive em cima da cama. Desculpa, né? Esse cachorrinho, ele não pode... Ele não pode subir nessa cama. Ok? A gente tem que ter alguns cuidados, tá? A Sônia tá falando. Às vezes, no hospital não deixam filmar. Não custa pedir, né? Pedir não dói. E se o seu hospital falar, olha, não pode filmar. Então, tá, senhora. Você vai fazer tudo e eu vou anotando aqui, passo a passo, pra eu saber como que faz, tudo bem? Ué, pode, Sheila. A Sheila tá falando. Estou com diabetes, eu posso continuar sendo cuidadora? Claro. E se preocupe, né? E tenha bons hábitos, né? Se preocupar em ter uma boa alimentação pra não causar nenhum problema pra você, tá bom? Peraí, deixa eu voltar aqui pra aula. Quais são os riscos, né? De quem vai ter que fazer esse procedimento? Às vezes, o familiar fica muito nervoso e, de uma forma geral, não tem nada de mais, tá? A pessoa vai sentir dor, vai ter inchaço, vai ter inflamação. Vai ter a tristeza, né? De certa forma, de nunca mais poder comer o que gosta, sentir gosto, né? Mas, de uma forma geral, não vai ter nada de mais. Tem que ter cuidado com o deslocamento da sonda. Por quê? Ficar mexendo, entra e sai. Virar pra lá e pra cá. Então, tem que ter... Mexer com muito cuidado, né? Nessa sonda. Ter cuidado com o entupimento. Esse entupimento, ele pode acontecer se você não fizer a lavagem antes e depois de cada procedimento. Esse entupimento, ele pode acontecer se, de repente, essa sonda estiver muito velha, né? Eu comentei com vocês que um idoso, a nutricionista, mandou colocar uma colher de azeite na sonda. E aí, depois que ela mandou fazer isso, a sonda ficou horrível em muito pouco tempo. Então, assim, ter cuidado também com o que vai introduzir nessa sonda, né? Porque quando ela fica muito ruim, que ela entope, não tem jeito. Tem que trocar. Alguma pessoa me perguntou assim, e se entupir comigo? O que eu faço? Nada, gente. Se entupir, só não vai entrar a comida. E aí, vai ter que levar pro hospital pra fazer a troca. Tudo bem? Pode acontecer algum sinal de infecção, como vermelhidão, inchaço, dor, presença de pus, né? Presença de pus é uma situação que você deve ficar atento. Então, você sempre, todos os dias, olha pra aquela ferida e veja como que ela tá. Você tem que conhecer a ferida do seu paciente. Saber se tá melhorando, se tá piorando. Pode acontecer os vômitos, né? E os desconfortos do sistema gastrointestinal. Então, as diarreias são comuns. Então, você tem que ter cuidado na velocidade dessa administração, dele tá mais sentado, né? Se preocupar de não entrar ar ali, porque se entrar ar, vai dar problema, tá? E se não houver o acompanhamento adequado, né? Dos itens, é possível que a situação possa se agravar. Então, todos os dias, olhe com atenção. Porque se você ver qualquer coisa diferente, chame o médico. Eu falo que eu sou a fisioterapeuta da prudência. O que é isso, Erlaine? Há qualquer sintoma, qualquer sintoma, que eu ache que está estranho, eu falo, hum, não sei não, hein? Eu mando o paciente procurar um médico. Por que isso, gente? É melhor ter zelo, né? Pecar pelo excesso, do que pecar pelo achismo, né? Pelo eu acho que sim, entre não. Não, vai lá e vê, né? Vê o que está acontecendo, vê como que está. Então, assim, é muito importante que cada um de vocês que estão aqui tenham o cuidado de pecar pelo excesso. A Valdineia, a Maria Ana, a Cleusimar, a Sônia, a Rosilene, o pessoal lá do Instagram, a Ivonete, a Fabi, a Ednara. O que que acontece? Vocês podem, até no dia a dia de vocês, virar para o familiar do paciente e falar assim, olha só, aconteceu isso hoje, por sinal. Uma cuidadora falou comigo assim, Erlaine, eu já falei com o familiar, que é para levar ele no neurologismo, mas eles disseram que não, que não vão levar. Aí, meus amigos, o problema é dele, mas você falou, na hora que der problema, você vai estar livre, porque você falou que tinha que ser feito. Então, você vai falar, se o familiar quiser levar, ok, se não quiser, vida que segue, você fez sua parte. Porque a gente tem coisas que a gente não pode fazer, né? Pela família ou pelo paciente. Então, é muito importante você saber disso, né? Que você dá dica, ó, tô achando estranho. Se quiserem fingir que não tá vendo, vai fazer o quê, né? E quando que é feita essa retirada? Essa retirada é feita de forma cirúrgica, né? Porque tem que fechar lá o buraquinho do estômago e do abdômen, né? Na primeira semana, após a retirada da sonda, o paciente é tratado no hospital, né? Pois demanda uma atenção maior. E aí, vai começar a fazer alimentação oral, cuidar da ferida, enfim. Então, a primeira semana ele fica lá e depois ele volta pra casa. A região deve ser lavada, né? Periodicamente. E aí, eu coloquei com sabão neutro, né? Mas aí, cada médico considera de uma forma, né? E uma vez retirado o curativo, até a roupa, né? De cama deve ter a preocupação, que eu já comentei isso com vocês. E quando que você vai procurar um médico? Quando que você vai ficar preocupado e vai falar Hum, acho melhor ir ao médico. Quando essa sonda estiver fora do lugar, quando que eu vou saber que ela tá fora do lugar, Irlande? Você vai ver que ela tá diferente, que ela tá solta. E aí, é hora de ir pro médico. Vai pra emergência, não espera, tá? Quando você ver que a sonda tá entupida, né? Quando você perceber algum sinal de infecção, Vamos ver quem guardou. Quais são os sinais de infecção? Quem lembra? Escreve aí pra mim. Ah, tá escrito aqui, né? Vocês vão colar. Não, não valeu não, porque vocês vão colar. Quando a pessoa sente algum tipo de dor, também você deve levar essa pessoa pro hospital. Então, esses são alguns sinais que você deve estar atento, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti